Exatamente. Vamos agora à pesquisa de intenção de voto para a cidade de Teresina. Você vai ver agora números da pesquisa realizada aí pelo Instituto Datamax, que foi contratada pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, PSB. O PSB, portanto, fez o contrato com o Datamax para essa pesquisa. O Tribunal Superior Eleitoral tem o registro dessa pesquisa, o PI 08639-2020. Foram ouvidas 1.072 pessoas, a margem de erro é de 2,99% e o nível de confiança é 95%. O período da pesquisa é de 30 de outubro a 1º de novembro de 2020. E os números da pesquisa são os seguintes. Quem o eleitor pensa em votar para prefeito de Teresina nesse momento? A situação é assim. Doutor Pessoa aparece com 40,3% dos votos. Kleber Montezuma com 22,48%. Fábio Abreu, em terceiro, com 9,89%. Fábio Novo com 6,25%. Jessi Fonseca com 2,8% dos votos. Simone Pereira aparece com 1,59%. Major Diego, 1,4%. Lourdes Melo, 0,47%. Lucineide Barros, 0,47%. E Fábio Sérvio, 0,28%. Pedro Laurentino, da UP, com 0,19%. Gervásio Santos, 0,09%. E Mário Rogério, 0,09%. Brancos e nulos, 4,1%. Não sabem, não opinam, 9,61%. Elevaldo Barbosa. É uma pesquisa que mostra aí, por esses dados aí, de nulos e não sabem, não opinam, baixo índice, o que revela que o eleitor teresinense, segundo o Datamax, já tem uma posição razoavelmente definida em termos de tendências. E os números apresentam aí uma larga, enorme vantagem favorável ao candidato do MDB, doutor Pessoa, sobre o concorrente mais direto, no caso, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Quase o dobro das intenções de voto favoráveis a doutor Pessoa. O que reforça a tese do MDB e do PSDB e aliados de buscar nessa reta final, o esforço para garantir, quem sabe, a vitória já no primeiro turno. O que leva também o PSDB a ter, com base nos números do Instituto da Sondagem, do Instituto Datamax, a intensificar a campanha buscando exatamente a disputa extra no dia 29 de novembro. Então, é uma situação que mostra claramente uma disputa hoje concentrada entre doutor Pessoa e Kleber Montezuma com uma larga vantagem favorável ao candidato MDBista. E nós fizemos pergunta aos candidatos a prefeito de Terezina a respeito da revitalização do centro da nossa cidade. Nós queremos ouvir o candidato que vai trazer para o eleitor as informações sobre esse tema, que tem entrado, vez por outra, no debate e que tem despertado a curiosidade e a atenção do terezinense. O centro da cidade de Terezina é movimentado durante o dia e vazio à noite. A melhor ocupação desse espaço pode ser feita de que maneira? Então, nós fizemos essa pergunta para os candidatos. Depois do intervalo, a resposta aqui no Jornal do Piauí. Voltamos já.